Big Brother, ex-concorrente de luto, um de mim foi enterrado, estou perdido. O ex-concorrente do Big Brother Rafael Teixeira, também conhecido por Rafael Bugarte, chora a morte de um grande amigo. Com quem partilhou 17 anos de história de vida e prestou-lhe uma sentida homenagem. Hoje um pedaço meu também foi enterrado, escreveu nas Instastorias, do Instagram. Mostrando-se de rastos. Espero que, onde estejas, olhas por mim, guia-me porque neste momento estou perdido. Amo-te para sempre, acrescentou ainda nas redes sociais, vá já a imagem na galeria acima. Em janeiro do ano passado, Rafael Teixeira sofreu um acidente de mota. O ex-concorrente do Big Brother foi abarruado por uma carrinha e teve de receber cuidados hospitalares. Ao final do dia, e já em casa, Rafael Bugarte, nome que Rafael Teixeira adotou, explicou aos seguidores o que lhe aconteceu. Eu não tive culpa. Foi uma carrinha que saiu à estrada e eu não tive tempo para travar sequer. Não tive hipótese, disse o ex para que dista um conjunto de Instastorias. Vais já aqui. Vais já aqui. Vais já aqui. Vais já aqui. Vais já aqui.